Fala pessoal, na aula de hoje nós iremos estudar um pouco sobre os sons naturais, sons artificiais e os sons dos animais, tá? Ah, e falaremos também um pouquinho sobre os sons da fala, beleza? Então presta atenção na aula que vai ser uma aula bem divertida e que você vai aprender muito. Ah, só deixa de lado, deixa de lado o seu Free Fire e aprenda um pouquinho. Combinado? Vamos lá, Paulo! Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá, como eu falei na introdução, hoje nós vamos estudar um pouco sobre os sons naturais, tá? Eu coloquei só o título aqui, sons naturais, mas também vamos ver os sons artificiais, um pouco dos sons dos animais e da fala, tá? Da nossa voz. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Silvio Homero, eu sou professor de arte e essa aula é destinada aos quinto anos do ensino fundamental. A habilidade que nós vamos trabalhar é a habilidade de explorar e perceber elementos da natureza, como fontes sonoras, considerando os elementos constitutivos da música. Então, são os elementos da natureza naturais, tá? E vamos ver essa diferença entre natural e artificial. Primeiro, iremos começar com uma reflexão. Tá vendo que eu coloquei uma animaçãozinha ali, de uma nuvem caindo chuva? Aí eu lhe pergunto, ao escutarmos o som produzido pela chuva, conseguimos perceber o seu ritmo? Que seria, sons fortes ou fracos, longos ou breves? A gente já estudou isso, lembra? Como são esses sons? Aí é um momento para você refletir, você não precisa me entregar nada, é só para você refletir. Ou seja, você vai pensar sobre isso. Pensa um pouquinho, um piruí. Vai pensar. Como que é o som da chuva? Ele é um som forte? Um som fraco? Um som longo? Um som breve? Aí você vai pensar isso daí. Caso você queira escrever no seu caderno e colocar a resposta, maravilha. Mas, não é obrigatório, tá? Apenas para reflexão. Existem pessoas que preferem escrever para conseguir refletir e pensar melhor. Pode ser o seu caso, tá? Se não for o seu caso, é só pensar. Ok? Então, sons naturais são os sons que vêm da natureza, como o próprio nome já diz. Tá? Então, todos os sons que vêm da natureza são os sons naturais. Barulho de uma cachoeira, o barulho da própria chuva, é da natureza, tá? A chuva é a natureza. É o barulho das árvores, o barulho dos animais. E por aí vai. Existem vários e vários tipos. Tudo que envolver a natureza é um som natural. E nós temos os sons artificiais, que são o quê? Os sons criados pelo homem, tá? Que são criados pelo homem. Não pela fala dele, mas pode ser utilizado alguns instrumentos, né? Que nem no caso aqui tem uma espaçonave. O próprio espaçonave é uma criação do homem. O barulho da espaçonave no foguete. Que nem agora, tá passando um avião aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir. É um som artificial, o som que foi criado pelo homem, tá? Aí esse som artificial, ele pode ser um som que o próprio elemento faça. Ou pode ser um som que não existe elemento nenhum que seja criado, né? Por um computador, por exemplo. Ok? A gente vai ver essa questão. Aí nós temos aqui os sons naturais. Eu vou colocar um pouquinho aqui de uma música de sons naturais. Até pra gente relaxar um pouco, tá vendo? Uma menina aqui meditando. Os sons da natureza são muito utilizados justamente pra isso, tá? Pra gente fazer o quê? Fazer uma meditação. Sempre quando as pessoas vão meditar, elas utilizam os sons da natureza. E algumas pessoas até só conseguem dormir colocando músicas da natureza, sabe? No YouTube tem um monte de sons naturais. É sons da natureza. Aí eles colocam também músicas relaxantes. Aí eles são barulhos, sons que a natureza faz. Isso deixa a gente mais calmo, que a gente tá precisando. Até porque estamos vivendo num momento de muito estresse, né? Todos nós estamos muito estressados. Inclusive jogo. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a ouvir um pouquinho. Vamos apreciar. Vamos lá. Três. Opa, aqui. Três. Dois. Um. Valendo. Excelente, excelente, né? Poderia deixar aqui por muito mais tempo. Então, pra ela não ficar muito longa, né? Ficar chata. A gente cortou um pouquinho, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Mas se vocês quiserem, que nem eu falei, pode pesquisar aí. Sons da natureza. Vocês vão ver que realmente relaxa. Só esse pedacinho de música que já relaxou um pouco, né? Imagine você ouvir meia hora. E nós agora temos os sons artificiais. Quer tá vendo? Eu coloquei até um menininho ali escutando a música. Com seus fones no celular. Então, eu vou colocar aqui uma música artificial que foi criada para o filme Star Wars, tá? Guerra nas Estrelas. Então, são sons criados no computador. E foram criados, assim... Você vai perceber que é um som extremamente artificial. Então, vamos ouvir um pouquinho deles. Vamos lá? Vamos lá? Excelente, excelente. São sons artificiais. São sons criados pelo homem. São criados, a grande maioria deles, criados pelo computador. Ou, por exemplo... Se você quer fazer um barulho de um raio. Aí você pega uma placa de raio-x, sabe? Raio-x que você faz quando você vai tirar raio-x das costas, da perna. Por exemplo, você quebrou a perna, tem que tirar um raio-x para ver onde quebrou. Você pega aquela placa lá e balança assim, aí você faz um barulho de raio, né? Isso a gente chama, na área de teatro, por exemplo, de efeitos sonoros. Mas isso é mais para frente. E agora, sons dos animais. Então, eu separei aqui alguns sons de alguns animais, tá? Não tem como a gente colocar muitos, até porque eu falei que a aula não fica tão extensa. Então, só para a gente fazer um pouco de apreciação. Quais são os sons dos animais. Muitos de vocês conhecem, né? Outros não. Eu nem vou identificar o que é o animal que é, porque eu tenho certeza que você vai ouvir e vai saber qual animal que é. Então, vamos lá? Vamos ver quais são os animais aqui. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Excelente, excelente, excelente. É bacana, né? Você ouvir assim os sons dos animais. Os sons dos animais também fazem parte dos sons naturais, né? Eu só separei aqui para ficar mais fácil a ilustração. Porque tem os sons da natureza, né? Que a natureza faz do vento, da chuva, do rio, da cachoeira. E tem os sons dos animais, que também fazem parte da natureza. Mas é um pouco diferente, porque o animal está produzindo, tá? Vamos continuar aqui. Sons com o corpo. Sons com o corpo. Quais são os sons que podemos produzir com o corpo? Quais são? Que você acha que a gente pode produzir com o corpo? De todos os sons que produzimos pelo corpo, quais deles tem o som mais fino e quais tem o mais grave? Aí, por exemplo, você vai fazer uma listinha lá de qual som é mais... De todos os sons que a gente faz no corpo. Qual desses sons é um som mais fino e qual desse som é um som mais grosso? Fino, agudo, grosso, grave. Sons, inclusive o som da fala, tá? A fala é o som que a gente consegue tanto alternar entre agudo e grave. Eu posso vir e falar assim... Oi, pessoal. Oi, ninini, ninini. Com a voz bem fininha. Eu posso vir. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? E engrossar a voz. Aí fica agudo, no caso, né? Que seria mais fino. E grosso, que seria mais grave, tá? Mas desses sons, assim, você vai listar. Pega no seu caderno e lista, assim... Quais são os sons que você pode produzir com o corpo? Aí na frente dele você coloca assim... Som tananã, grave. Som tananã, agudo. Aí vai indo lá a listinha que você faz e faz no seu caderninho mesmo, tá? E nós temos os sons da voz. Aí é infinidade. Por exemplo, posso vir assim e fazer... Som que ninguém entende. Falar, professor, ficou doido. Rapaz, é, tô doido, mano. É, mas é que há um som que vem da voz. Sim, não são palavras. Não são frases. Não são letras, né? É apenas um monte de barulho. Você faz... Qual mais outro som? Você pode fazer até essa brincadeira aí na sua casa. Qual som você pode fazer com a sua voz, né? Sem ser fala. E sem ser, por exemplo, imitando um animal. Tá? Qual som que você consegue fazer? Qual som diferente você consegue fazer? Tenta fazer essa brincadeira aí com... Na sua casa, com seus pais, seus irmãos, com quem você morar aí. Que é momento de distração, reflexão. Não, momento de distração, divertimento, né? Aí você começa a ver, faz uma disputa aí na casa de vocês. Quem consegue fazer o som mais esquisito, né? Qual som mais esquisito consegue fazer? Qual a pessoa da família que consegue fazer um som mais esquisito? E faz essa disputa aí, que aí fica bacana. Aí se você quiser, você pode até me contar depois lá, mandar uma mensagem pra mim no WhatsApp falando como é que foi essa brincadeira aí, tá? Porque a gente pode variar de infinidade, né? A nossa voz tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Beleza? Então vamos lá para a nossa atividade. Atividade! Atenção para a atividade. Atividade é bem simplesinha, né? É bem fácil. Pesquise sons produzidos no espaço de casa ou da escola, tá? Se quiser, por exemplo, se você estiver indo para a escola, você pode fazer até dos dois, mas você escolhe. Se não, você pode fazer só da sua casa ou só da escola, ou se você tiver algum outro ambiente também. Aí você vai fazer o quê? Você vai escrever o que for possível perceber, perto ou distante de você. Lembra lá no começo da aula que eu falei que tinha um avião passando? Então aqui na minha casa, qual foi o som que eu relatei? Ou seja, aqui eu ouvi e eu vou escrever. Som do avião passando. Já é um som. Som do avião passando, tá? Aí você vai escrever lá, pega um dia para fazer isso. Escreve lá uma quantidade de sons que você tem. Aí depois você pode me enviar. Tudo bem? Bem simplesinha a atividade. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Se você está assistindo esse vídeo e chegou até o final, parabéns, primeiramente. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí, curte o vídeo. E se quiser, pode assistir as aulas também das outras séries, né? Porque eu tenho aula do quinto ano até o nono ano. Se você quiser, você pode assistir também. Que a explicação, que nem gostam, é igual essa daqui. São explicações bem simples que você consegue entender facilmente. Tudo bem? Então, um beijão a todos. Até a nossa próxima aula. See ya! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho